Sejam todos muito bem-vindos ao canal Desenho e Jardim. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo aqui um pouquinho diferente porque eu vou estar mostrando aqui para vocês algumas plantas que ficam no interior, né? Sempre mostram bastante suculentas e grande parte delas devem ser cultivadas em ambientes abertos, recebendo sol pleno. Só que quem gosta de plantas geralmente coloca plantas também nos interiores, né? Aqui vocês estão vendo uma jiboia, uma planta que é barata, fácil de ser encontrada e que dá uma aparência super legal para a sua casa, seu apartamento, né? Aqui tem aqueles bonequinhos articuláveis. E aí eu fiz uma brincadeira aqui, coloquei aqui um ramo da jiboia e esse bonequinho está segurando, né? Aqui ao lado eu tenho um vazinho, né? Um vazinho de gato, aqui tem uma suculenta, né? E aqui tem uma... Um artigo de cozinhar... Ah, esqueci o nome disso daqui, gente. Gatinho e a plantinha aqui. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é essa jiboia. Porque olha como está a jiboia. Coloquei ela lá para ela ir... Ir se enganchando, né? E aí ela vai crescendo e se desenvolvendo. Essa daqui é uma jiboia branca, né? Olha só como essa planta é incrível. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui detalhes dessa planta para vocês. planta de facílimo cultivo, né? E olha só como fica legal aí, né? Muito show, né, gente? Ah, queria também mostrar para vocês aqui Essa plantinha, Corações Emaranhados Variegata. Uma planta bem delicada, né? Olha só. Plantinha de facílimo cultivo. É uma planta suculenta, tá? Seropédia Udivariegata é o nome dessa planta. Também conhecida como Corações Emaranhados Variegata. E aqui ao lado uma jiboia branca. Olha só. Queria que vocês escrevessem aqui nos comentários se vocês têm alguma planta no interior da casa de vocês, no interior do apartamento de vocês, né? Queria saber se vocês têm Corações Emaranhados e essa variedade de jiboia aqui. Beleza? Então é isso, gente. Tchau, tchau.